Ei, ô puto Danilo, vem, vem. Oh, mas agora eu sou teu puto. Fica calmo, puto, tenho aqui uma coisita para ti. Vou te dar a oportunidade de tu poupar dinheiro quando tiveres que ligar para mim ou para os nossos amigos. Puto, com os 10 amigos em Niteu, selecionas 10 amigos, adicionas na tua lista e podes falar com cada um deles ao preço de 10 coisas por minuto. Mas... Fica calmo, puto. Primeiro, envia ativário para o 19161. Depois, para adicionares e adicionares o resto dos teus amigos, mandas uma mensagem para o 19161 com texto, ad e o número de telefone que queres adicionar. Você é quem bota a adicionar? Oh, ai é? Vais rir? Mas espera aí, se eu quiser remover o número. Aí mandas uma mensagem para o 19161 com texto, rem e o número da pessoa que queres remover, Cassone. O que está a falar está a fazer? Ai, adiciona também a direção. E tu, vais ficar de fora? Fala 10 coisas para 10 amigos depois do primeiro minuto. Envie ativar para o 1961. A Unitel é o futuro. Unitel.